Eu quero lembrar que você que é mulher, principalmente nesse mundo de tantos problemas que está acontecendo, você tem que entrar nesta força propulsora, nessa corrente para frente do outubro rosa e do novembro azul. Preste bem atenção que eu vou mostrar aqui para você. A prevenção pode mudar o futuro, está escrito aí, nos meses de outubro rosa e novembro azul, aproveite os pacotes de exames laboratoriais com preços especiais. Só podia ser do Inlab, não é? Não, doutor Motinho, um abraço, minha amiga Maria. Olha aí, olha aí. Check-up laboratorial para exame da saúde da mulher. Falou promocional do pacote, R$ 90. Olha, pega atenção, T4 livre, colesterol, hemograma, creatimina, triglicerídeo, colesterol, fração, glicose, urina, TST, TGO e TGP. Pega atenção aqui, olha. O check-up laboratorial para exame da saúde do homem, que é o novembro azul. Presta atenção, olha. Valor promocional do pacote, R$ 100. Pelo amor de Deus, cara. Olha aí, antígeno protástico específico, PSA que todos nós temos que fazer. T4 livre, creatina, hemograma, ácido úrico, olha, cuidado, triglicerídeo da AVC, viu? Tem cuidado. Glicose, HDL, colesterol alto também, viu? Colesterol, fração, colesterol, urina, TST, TGO e TGP. Olha, pega atenção aqui, vou ler aqui, olha. Esses pacotes são realizados em todas as unidades físicas do INLAB. Presta atenção. Além disso, podem ser feitos via atendimento móvel para você ser atendido em casa, no trabalho ou onde estiver, sem pagar nada pela taxa da visita. Esse é o INLAB, né, que está conosco mais uma vez aqui com o Zé Cirilo. Olha aí, olha, para saber mais, vou agendar o atendimento móvel, eu vou dar aqui para você. Porque, bem atenção, a nossa produtora vai colocar aí. Coloque aí, Rôs, INLAB, ó, INLAB, ó, INLAB, atendimento móvel, olha aí, ó, 9840046440. Eu vou repetir, 9840046440, INLAB, do Grupo Fleury, né, não? Daqui a pouco eu volto, mais uma vez, para bater nessa tecla do nosso, hein? Outubro rosa e o novembro azul do INLAB, né, não? Este INLAB é a história bonita desse país, tá bom? Daqui a pouco a gente volta para falar sobre isso, vamos lá.